A Polícia Civil está investigando o caso ousado de criminosos que atacaram, invadiram uma agência bancária e furtaram 300 mil reais. A princípio, esse crime teria ocorrido no fim de semana, porque só foi percebido quando os funcionários chegaram hoje para trabalhar. O Celso Kinder tem as informações e atualiza os dados para a gente aqui no JAI 23. Isso é coisa de quem conhece que tem informação, né, Celso Kinder? Pelo menos é o indicativo. Conta para a gente. Boa noite. Mais uma vez, boa noite a você, Samuel Sintra, a toda a nossa audiência. Tudo leva a crer que sim, porque o crime foi praticamente muito bem orquestrado, por se tratar no final de semana, não é, Samuel? Essa agência bancária fica na Avenida Ismael Alonso Alonso, no centro de Franca, que foi alvo de criminosos durante o final de semana. Foram cerca de 300 mil reais, como você bem colocou, levados do cofre da agência. De acordo com a polícia militar, o crime só foi descoberto na manhã desta segunda-feira, quando o segurança da empresa chegou para trabalhar. O funcionário percebeu que uma das portas estava aberta. Ele tentou desativar o alarme e percebeu que o prédio estava sem energia. Ao vistoriar o local, o agente percebeu que o cofre do banco estava aberto e vazio. Ainda de acordo com a polícia militar, as características do crime apontam que os bandidos são especializados neste tipo de furto, já que nenhuma porta foi arrombada e a energia do prédio havia sido cortada. Os criminosos reviraram o local onde estava o cofre e utilizaram, Samuel, um pé de cabra para arrombá-lo. Aproximadamente, como a gente disse, 300 mil reais foram levados. O local foi isolado para o trabalho da perícia da Polícia Civil e o caso já é investigado. Câmeras de segurança de imóveis vizinhos estão sendo averiguadas para ver a movimentação dos criminosos. Não há informações sobre o dia do crime. Uma equipe da Companhia Paulista de Força e Luz, a CPFL, foi acionada para fazer a relegação da energia no prédio, Samuel. Pois é, tudo isso realmente, como o Kinder falou, orquestrado, planejado, pensado pelos bandidos que agiram desligando a energia para, obviamente, também atrapalhar todo o sistema de segurança, de câmeras que hoje as agências bancárias contam, mas tudo isso vai ser alvo de investigação por parte da Polícia Civil, a DIG, que passa a acompanhar também toda essa situação. Denúncias são sempre muito importantes.